É o vivo do Cirilo, né? Imagina se essa banda pega Ó, eu tô do Trajadinho E as Tiuca me chocando Eu tô do Trajadinho E as Tiuca me chocando Amiga, me fala aí o que ele tem, vá Ópa aí, comédia baiana Ópa aí, rapaz É o naip, é o naip, é o naip É o naip, é o naip, é o naip É o naip, é o naip, é o naip É o naip, é o naip É o naip, é o naip, é o naip Eu tô do trajadinho e a chuca me chocando Eu tô do trajadinho e a chuca me chocando Vai splanzai? Vai dizer? Eu vou dizer agora É o naip, é o naip Pim Laurando a socialidade Vai selva o aparelho É o naip, é o naip Pim 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 É o naip Pim É o naip Pim Obrigado.